E atenção, atenção, um londrinense está desaparecido no Japão, no Japão. E a família está aqui angustiada, tentando saber mais, tentando saber detalhes a respeito do sumiço. O que que aconteceu, Mirella? Ah, perdão, perdão, é o Evandro Ribeiro, ô! Ô, seu Evandro, desculpa aí, hein, o que que aconteceu, Evandro? Vamos lá, Camargo, olha só, é uma notícia triste que vem lá do Japão, mas que atinge diretamente a cidade de Londrina, porque o principal acusado é um londrinense, né, nessa tragédia, nessa barbaridade. O rapaz desapareceu, inclusive, após o crime. Um crime brutal ocorrido esta semana, inclusive, envolvendo a família desse londrinense, que está chamando a atenção da comunidade japonesa aqui no Brasil. De acordo com informações da polícia de Sakai, cidade localizada na província de Osaka, no Japão, a esposa e a filha do londrinense Anderson Barbosa, de 33 anos, foram encontradas mortas dentro da residência. Manami Aramaki, 29 anos, e a filha, de 3 aninhos, foram assassinadas no apartamento onde moravam. Os corpos foram encontrados na manhã de quarta-feira, Camargo, com várias perfurações, principalmente na parte superior, né, e conforme detalhes da imprensa japonesa, a autópsia apontou que as vítimas apresentavam mais de 10 perfurações pelo corpo. Manami ainda tinha marcas de agressão no rosto. O detalhe, Camargo, é que esse rapaz que é londrinense, que é o principal acusado, o Anderson Barbosa, 33 anos de idade, após cometer esses crimes terríveis, né, chamou a atenção lá do Japão e aqui de Londrina, que nós temos muitos, né, japoneses aqui na cidade, a colônia é muito grande. E o detalhe, ele acabou informando, inclusive, ao patrão na empresa onde ele trabalhava, é que estava, tinha se machucado num acidente e iria ficar pelo menos duas semanas afastado. Depois dessa ligação, Camargo, o rapaz, lamentavelmente, desapareceu, não foi localizado ainda, e a família dele, a criança de 3 aninhos e a esposa, mortas brutalmente afacadas. E o principal suspeito, esse londrinense, Camargo.